E aí pessoal, tranquilidade, Marcelo Biodrone quem vos fala e no vídeo de hoje nós vamos fazer aí um voo de conhecimento de ou posso dizer de reconhecimento do drone DJI Mini 4 Pro, essa data aí foi num sábado estava juntamente aí os nossos parceiros Mengadrone, Mário Sodrone e o nosso foco era voar lá no Parque do Carmo mas devido às chuvas que caiu na época, árvores ao chão, fios elétricos ao chão, o parque estava fechado resolvemos subir mais um pouco o morro e fazer um sobrevoo no Sesc Itaquera e aí repare que o vento estava daquele jeito né, pare pelas folhagens da árvore aí e quero aproveitar a oportunidade de convidar você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal por favor se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos deixe o seu comentário e compartilhe nas redes sociais com seus amigos através deste ato você vai estar ajudando bastante o canal, ok? lembrando aí que neste voo a gente utilizou o filtro original da DJI ND16, salvo engano aí nosso parceiro Marião e aí já fomos ali voando baixo só que o sinal realmente ali no Sesc devido a ele ser um buraco Sesc Itaquera, a gente subiu ali numa altura de 8 metros, aí eu já fui ganhando altura ok? para que a gente não teria problema de sinal né mesmo sendo o Mini 4 Pro tendo o Acusic 4 né mas a gente sabe que tudo tem um limite e aí no Sesc Itaquera é um é um vale né vamos dizer assim, fica bem de fundo tudo mesmo e aí já ajustando a altura ajustando o EV mesmo com filtro aí a gente aí fez um um steakzinho aí é pela piscina pelos tobogãs e aí tinha uma galera aí já se banhando porque o sol já tava daquele jeito estralando mas e a galera se refrescando aí né é um espaço amplo, bonito e também recomendo para você vir com a sua família usufruir aí deste espaço né preço é bem acessível legal do Sesc que eles trabalham com preço bem acessível mesmo para a população e aí foi bem legal o detalhe importante é que a gente tava no modo Pro nessa configuração aí de modo Pro ok ali o ISO trabalhando no automático ISO no automático White Balance no automático é reparei que os dois ali ficam alternando né White Balance 5600 5200 o ISO também 110, 120 e aí já 120 metros de altura e ali o no próprio no próprio visor ali na telemetria já acendeu a luz vermelha ó esse é o limite não voa em mais alto é bem legal isso também né dos equipamentos eles eles dão um toquezinho para a gente ali acerca de altura de distância então é bem tecnológico mesmo e esse espaço é muito legal né muito organizado também e o aviso ali de sinal fraco conforme vocês acompanham estão acompanhando a telemetria eu deixei a telemetria para vocês acompanhar todas as informações ali que o equipamento nos fornece né repare ali nível de bateria 35% 12 minutos de voo sinal de RC ali do rádio controle olha lá ó bem no limite mesmo e eu estou a 120 de altura a aeronave agora está praticamente de frente com a antena né porém o local é de difícil acesso a gente estava no alto porém o drone mesmo a 120 metros de altura né o sinal ali ficou meio oscilante né é de chamar a atenção né 800 metros de distância e o sinal bem bem baixo né é de chamar a atenção mas é mesmo atando a 120 mas eu estava ali e o drone marca do ponto de decolagem né interessante isso realmente essa parte de sinal aí me deixou aí com um ponto de interrogação olha lá ele vareia aí eu estou de lado ó tá vendo ó o drone está de lado o sinal fica ali meio aleatório e no limite subindo pro tentando melhorar mas sempre mantendo ali ó repare olha o RC sobe ali a medida a hora baixa e aí testando o zoom puxei no zoom ali e interessante o contraste das nuvens né quando passa na frente do sol haha muito interessante a natureza né e aí em 4K este drone aí não chega 3x de zoom né foi 12 alguma coisa lá e aí eu já acionei o RTH porque bateu 30% de bateria e esse modo do RTH inteligente aí é bem legal né muito show e quero aqui mais uma vez lembrar você aproveitar que o drone está retornando ao ponto de decolagem convido a você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal por favor se inscreva no canal por favor se inscreva no canal deixe seu like ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos olha lá alerta de vento forte e ele está voltando a 42 km mas estava uma rajada fortíssima que só chama a atenção de vocês acerca disso então é isso mesmo você que não é inscrito no canal por favor se inscreva no canal deixe seu like ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos deixe o seu comentário para estarmos interagindo para você dizer o que achou deste vídeo o que você achou da performance deste drone compartilhe nas redes sociais com seus amigos e hoje as 20 e 30 live dos amigos com ele joaninha que voa fala galerinha beleza aqui é o joaninha que voa queria fazer um convite para vocês dia 17 de novembro sexta-feira as 8 e meia da noite vai ter a live dos amigos eu vou estar lá falando tudo sobre drone estabilizado drone fpv simulador e edição de vídeo beleza tamo junto espero todos vocês lá e ó vamos pro voo valeu tamo junto já chegando e me despedindo de vocês mais uma vez muito obrigado a todos que assistiram eu fiquei todos com Deus e até a próxima vamos estar subindo aleatoriamente aí alguns vídeos deste drone valeu demais tchau tchau o